o que mais que quebrou só o motor como que foi mesmo conta de novo pra mim que eu não entendi quem é dona da paratia e daí o que aconteceu ela tava andando o que a vó falou que tinha que pagar o conserto e quem que pagou o conserto mas ela é vermelha que era vermelha para a tia o foco ele é vermelho mas agora ele muda de cor e que cor que ele é vermelho mas agora mudou que cor que cor que ele é prata rosa amarelo prata é prata e não foi o foco que levou a silvinha para o hospital quem que levou ela para o hospital o bombeiro porque o bombeiro o fogo está contando na história de trás o fogo o fogo fica com tudo fogo aí o bombeiro enche de água chega na casa aí mas espera aí então pegou fogo na casa então conta a história da silvinha certinho que eu não sei como é que é a silvinha tava no fogo não ela tava no fogo da casa é ela caiu e a silvinha o portão tava aberto aí a silvinha foi escondida para a rua e depois da rua ela viu ela viu ela foi na calçada aí depois da rua ela punu no caminhão o outro caminhão e o outro caminhão atrapalou ela e daí e aí chamaram como é que falaram a maria a mãe e daí aí chamaram como o joão 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 e aí filho o joão só termina de contar que agora fiquei curioso o médico ligou para casa de quem o joão 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 o jo